Muito bem, fechando agora o terceiro bloco do Panorama Político, agradecendo já de antigo Salomão por ter recebido o programa na sua casa. Eu sei que às vezes é difícil hoje para um meio de comunicação estar abrindo espaço para estar falando de política, porque está um assunto já saturado, mas a relevância e a importância de você estar prestando esse esclarecimento é porque prova uma injustiça que foi feita contra você, porque não consigo aceitar na minha santa ignorância que você como médico tenha sido caçado por roubo de remédio, desvio de remédio, por falta de remédio. É inconcebível. Será que isso não foi provocado justamente por você ser médico? Não foi um caminho alternativo? Sem dúvida, é uma acusação terrivelmente desagradável, você como médico, que é uma acusação de desviar medicamento. Eu até brincava com algumas pessoas que eu dizia assim, agora o difícil vai ser a quem eu vou vender esse medicamento, porque medicamento é uma coisa complicada. Você ficar de posse dela, você não tem a quem vender, você não tem aonde enterrar, o que você vai fazer com medicamento? Então, se o medicamento deu entrada na secretaria, como que eu poderia ter ficado de posse desse remédio? Então, foi uma acusação assim, sem néx, uma acusação muito maldosa, que aqui foi médico nesse município aí, por 10, 12 anos, né, antes de entrar como candidato e foi, sem dúvida, extremamente desagradável, né, de mexer com o sentimento da gente, deixar a gente achabalar do sentido, né. Mas veio, vim de novo a candidato, né, naquela predestinação de querer brigar, de poder fazer alguma coisa, fui derrotado, mas como você disse aí, tivesse a expressão de votos. É, eu não entendi isso, eu sei, eu tenho a certeza, né, da quantidade de afirmos que eu tenho aqui em Cordeiro, né, que é o que faz estar aqui até hoje, né, com a minha residência. E fora a política, você é uma unanimidade como médico, como pessoa do assistencialismo, eu já vim com diversos vídeos de você tirar do seu bolso, eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer, é unânime, porque quem não tem uma casa que você não tenha aí em Cordeiro, quem não tem um paciente que não tem que tirar uma receita, você não consegue falar com ninguém, 110 pessoas vão falar comigo, né, eu sou gratuito isso, né, eu falei pra você aqui, né, eu acho que isso é muito gratificante, e às vezes muito mais gratificante do que o dinheiro, porque o dinheiro a gente tem que trabalhar, e aí você acha o dinheiro, o dinheiro, os outros dois adversários, tem um grupo formado, é um custo maior, você acha que isso facilitou a sua derrota, porque para os outros você nem seria candidato? Eu já tinha falado, né, eu não tinha grupo, né, ainda estava naquela história de quando eu não podia ser candidato, que eu tinha sido cassado, então pra você transmitir isso, você sem recurso, sem grupo, é uma coisa quase que impossível. Então, pra gente que gosta, né, de ajudar o próximo, pra gente que gosta de fazer o bem, pra gente que gosta, né, da política, gosta, né, de poder promover a saúde, poder promover diversas coisas, né, que a gente possa fazer, né, na comunidade, a gente, né, sente na obrigação de fazer, como cuidar desse cachorrinho, cuidar do outro amiguinho dela, então como dizia a minha amiga Josiane, se o homem é capaz de cuidar até dos cachorros, não imagina de nós que somos gente. Então, você falou de grupo, já existe algumas conversas em relação à próxima eleição, à próxima candidatura? Marcelo, eu falo que política, pra mim, eu sempre disse essa frase, se alguém falar essa frase é mentira, essa frase é minha. Política é igual a jogador de bola e artista de televisão. Então, se tiver no auge, qualquer coisa que ele cantar, entendeu, vai fazer sucesso. E se tiver em declínio, por mais que a canção seja boa, provavelmente não terá sucesso. Então, na segunda campanha, eu tava caindo. Então, cair era fácil, mas graças a Deus, Deus me deu força, e eu consegui trabalhar muito, consegui liquidar a grande parte de débitos que eu adquiri com a política, tomei vários golpes aí também em alguns negócios, que não é o caso de estar se falando aqui, né, e tudo isso contribuiu pro rumo grande, mas não quebrou nem quebrou, né, eu orei muito, orei muito e trabalhei muito, e de vez em quando, né, aliás, quase todo dia, né, tenho feito isso, que é orar agradecendo a Deus a força que ele me deu, né, pra sair nesse buraco, sair nesse labirinto, e pra te dizer que o maior impedimento de eu estar na política seria a minha esposa, porque ela não aceita de jeito e maneira o fato de eu estar na política. Aí, um belo dia, eu liguei pra ela e falei assim, olha, talvez eu volte na política. E como é que ela recebeu isso? Eu entendo isso, né, perfeitamente, porque, né, ela, só ela, né, eu soubemos, né, o quanto isso nos custou. Foi dolorido, né? Foi dolorido de perder seus recursos, de perder seus honorários, de não poder quitar com os débitos, de acumular seus débitos, né, porque a coisa complica, né, eu fiquei muito envolvido com advogados, indo pra Rio de Janeiro todo dia, na verdade, eu deixava de trabalhar de médico pra ir correr atrás, né, de recursos aqui, ali, lá e apolado. O dia a dia foi alcançado, né? É, mas foi um preço muito caro, né, que eu paguei. Mas logo depois também retomei minha vida de médico, fui trabalhando, e daí... As coisas começaram a acontecer, né? Eu já comecei a recuperar, pelo menos, a minha credibilidade ali, junto com a minha família, e comecei a quitar débitos aqui, lá e acolá. E hoje, graças a Deus, né, eu tô com a vida estabilizada, né? Não tô bem, mas também não tô devendo, pelo menos não tô muito. Então, Salomão, já te procuraram pra conversar? Então, Marcelo, como a gente fez essa brincadeira, eu acho que hoje, né, pela estrutura que a gente já apresenta, a gente já foi procurado aí por diversas pessoas, né? E a gente vai marcar uma reunião aqui na minha casa, a gente vai estabelecer a data aí, e vamos ouvir aqui trinta, quarenta, cinquenta amigos, né? Qual a opinião de cada um, o que cada um pode contribuir, porque é uma coisa complexa, e também pra um cidadão ser prefeito é ter uma boa Câmara. Não existe a possibilidade de você... Não, vira algo muito complicado, você administrar com uma Câmara que é oposição, que por qualquer briguinha política vai fazer uma acusação fundada e vai tentar sua cassação. Então, essa realidade política precisa de uma reforma, né? Igual, eu acho que o país precisa de reforma, né? No judiciário, na política... É que você vê a Câmara de Cordeiro hoje. É diferente... É, é uma nova administração, né? Tá aí com o Francinho, né? Eu acho que cada um aí deve estar julgando aí o Batatinha da forma que entendem, né? Eu nem vou querer fazer a avaliação, né? Entre prefeito e Câmara, porque acho que a grande avaliação que faz é a comunidade, né? Na hora que expressa o seu voto a favor ou contra. Se amanhã Batatinha tiver uma reeleição, é porque foi a favor dele. Se o Francinho amanhã for candidato e tiver uma votação expressiva, foi ele que conquistou isso, né? Então, acho que reflete o que a gente faz. Se a gente estiver fazendo uma boa administração e a Câmara estiver fazendo uma boa fiscalização, eu creio que todos os dois terão eles. Mas se for o contrário, quem sabe o Salomão possa estar aí por perto. Hoje eu passei ali, Marcelo, e tive que rir, né? Porque o cara falou, volta, Salomão. Não, volta, não. Volta logo, Salomão. Então, a gente, como eu te falei, a gente fica agradecido por isso. Conheço muitos amigos que ficariam agradecidos por alguns dólares. Eu não, eu fico agradecido pelo carinho do povo, né? Porque eu acho que isso demonstra o ser humano que eu sou. Eu fico agradecido por isso. Então, Marcelo, eu agradeço a sua visita. Deixar claro aqui, né? Essa realidade, né? Do encerramento da minha cassação em ambas as instâncias. Vai entrar com ação contra a Câmara? Deixar claro, né? Que a gente vai recorrer disso. Vai recorrer, não. Vai entrar com ação, né? Processando a Câmara por essa atitude que tomaram. Sabemos, né? Que são administrações diferentes. Não é realidade daquela época. E dizer também que estou de coração, né? Tranquilo. Tudo que eu tinha para sofrer e para chorar, eu acho que já chorei. Então, é momento mais de lágrimas. É momento de perdoar. É momento de ter outros olhos. E desejar que esses homens refritam e que possam realmente estar preocupados com a saúde do município. A saúde pede socorro, né? O hospital é uma situação, né? Ali calamitosa, né? Pessoas que vêm a falecer pela falta de estrutura. Não vão nem culpar os médicos que ali estão. Porque, para você ser médico, você tem que ter estrutura. Tem que ter um cirurgião ali 24 horas. Tem que ter um obstetra, ou então faça as duas especialidades. Ter o pediatra, ter o clínico, né? Ter uma estrutura de suporte ali avançado, pelo menos uma unidade de paciente. Você acha que isso ainda hoje é possível? Marcelo, se eu tivesse aí, com certeza, hoje a cidade teria um CTI. Hoje a estrutura da cidade de saúde seria diferente. A minha intenção ali, o meu sonho, era transformar Cordeiro numa cidade parecida com a Itaperona. onde a gente pudesse criar uma outra fonte de renda para a cidade. Porque a cidade vivia muito, né? Da tecidos, né? De lingerie, da metal mecânica. Essas duas, a minha intenção era criar, na saúde, uma alternativa para diversas áreas. Porque, sendo Cordeiro um centro de referência na saúde, muitas pessoas iriam vir aqui, iriam ocupar os hotéis, iriam gastar o dinheiro aqui e isso iria favorecer a economia da cidade. Que com a gente foi favorecido o tempo inteiro, né? A prefeitura, através das concorrências, aí conseguiu comprar praticamente só as pessoas do município. E esse dinheiro ficou dentro da cidade. Então, Marcelo, são coisas que o prefeito precisa ter essa precaução, né? De criar leis, inclusive, em que praticamente todas as compras da cidade sejam feitas dentro da cidade. E uma outra lei que eu acho que a gente deveria criar também é que toda licitação fosse feita com o representante do Ministério Público. que eu iria ver depois como é que poderia ter a acusação. Porque se não houve regularidade, o caso de fiscalizar essa lei... Mas aí, é outro ponto, porque os acordos são feitos dentro da salinha, não é na sala do Ministério Público, é dentro da salinha do prefeito. Sim, mas o município podia criar uma lei municipal, né? Eu não sei nem na parte se isso juridicamente é possível, mas estou pedindo, obrigando, sei lá como se usaria a palavra, de que toda licitação fosse feita com a presença do representante. O ato pregão, né? Os acordos que são feitos pelo de pôr debaixo do pão, não vai ter nunca isso. Isso é uma coisa que, se sabe, já tem a carta marcada pra eu quero aquela empresa ali ganhando... É, mas é bem complicado essa situação. É difícil, a sua intenção é bem feita, né? Eles mesmos fazem essa negociação, né? É, é um tipo de cidadão que tem uma empresa, que na verdade não tem mercadoria nenhuma pra vender, e vem apenas pra competir na licitação. Na verdade ele não quer competir, ele quer vender o nome dele ali por 2 mil, 5 mil, né? E preencher espaço que é obrigatório, né? Então, com a presença, eu acho, de um fiscal da promotoria, ia dificultar isso, porque as pessoas vão ficar mais preocupadas... Na verdade, quem era pra ficar fiscalizando... De já sair de dar pra ver a coisa toda... Mas, vai, deixe os assuntos... E dizer, mas fechar então, finalmente, que eu acredito na justiça. Tanto acredito que ela aconteceu, mesmo que demorada, né? Ao meu ver, mas ela aconteceu, a promotoria deu o parecer a meu favor, a juíza mandou arquivar o processo, né? E quero acreditar que a justiça vai continuar se cumprindo, né? E pedir até ao Ministério Público, alguém que ouça isso um dia, que realmente possa esclarecer os fatos. A minha vida é um livro aberto, as coisas que eu tenho são declaradas na minha declaração de imposto de renda, né? Então, é muito fácil conhecer a minha vida. Eu tenho um sítiozinho lá em São Francisco e Itabacoana, tenho a casa aqui em Cordeiro, né? Então, são coisas que estão declaradas e que eu convivo nesses lugares. Onde você está dando atendimento aonde? Onde você presta atendimento? Hoje eu trabalho em Trajano, trabalho no Alto, trabalho em Cachoeiro, trabalho em Miracema. Eu trabalho em várias cidades. E na região, né? Fiquei sem espaço, justamente também por essa questão política que foi outro grave prejuízo, porque no lugar onde eu já tinha estabilidade como ética eu agora estava desempregado. Mas, como eu te falei, a vida não dá voltas. Uma grande roda gigante, né? Uma roda gigante maior está lá embaixo. É, já deu aquele dia. Só um obrigado aí. E, com o Papai do Céu, a gente consegue reverter e colocar a roda gigante pelo menos em ascensão, né? Que é o que a gente almeja. E, Marcelo, desejar que a gente consiga ter melhorias, né? Porque, independente da questão política futura, a gente precisa desejar isso. A população precisava se envolver mais, mas só que a população perdeu, né? A credibilidade... A confiança... A credibilidade dos fatos. O povo perdeu muita credibilidade. Então, acaba a população não querendo mais participar disso. É... Às vezes, né? Devido até à questão de denúncia. Por exemplo, eu tenho diversas denúncias contra mim. Então, o Ministério Público investiga algumas. Eu não tenho denúncia nenhuma contra ninguém. Então, o Ministério Público não vai investigar a sua vida nenhuma. Porque eu não te denuncio de nada. Então, é uma questão assim de ser perseguido. Mas, Deus não dá uma carga tão grande que a gente não possa carregar, né? Uma cruz tão pesada que a gente não possa carregar. Um dia de cada vez. E, se eu tiver que carregar essa cruz, eu vou carregar essa cruz. E, como gosto da política, quem sabe a minha cruz seja política. O que você tirou, para fechar a última pergunta... O que você tirou de proveito desse processo todo? O que você acha que foi, assim, valeu a pena? Olha, eu acho que o proveitoso disso daí é o que eu te falei desse relacionamento, da amizade que a gente faz, que a gente fez em Cordeiro, e que eu acabei fazendo até em outras cidades também, né? Pela minha forma de trabalhar. Lá em Trajano eu já trabalhei. Retornei agora. Fui muito bem recebido. Virei notícia lá da revista, do médico. Fui prefeito trabalhando em Trajano. Então, a gente recebe esses elogios, visto esse amor e carinho com que a gente atende as pessoas. E, como eu te falei, isso foi o mais gratificante para mim. O mais gratificante sempre vai ser essa relação com o próximo, com o ser humano. As pessoas que não têm essa visão de viver em sociedade, de amar o próximo, realmente estão no mundo errado e precisam se repensar sobre si mesmo, né? Então, o meu ganho foi isso aí. Foi esse contato com uma quantidade muito maior de pessoas. Se amanhã eu resolver vir deputado federal, senador, governador... Por que não? Governador do interior. O voto é secreto. Bom, Salomão, obrigado. A gente fecha aí com chave de ouro. Tudo pode acontecer. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado aí ao povo de Cordeiro, né? Por ter passado por essa situação, né? Que acreditou em mim e, infelizmente, teve esse trágico incidente de percurso político. Mas eu acho que a gente pode sonhar em recuperar tudo isso em um município amanhã, poder se tornar uma referência na saúde, né? Temos grandes médicos, temos vários médicos do município estudando e vão se formar em breve. Vão se formar em breve. Entendeu? Precisa de espaço pra trabalhar. O que depender de mim, se eu estiver por aqui, né? A gente vai estar passando a nossa pouca experiência que tem pra que eles também possam estar melhor preparados, né? Pra atender bem melhor a população. Obrigado ao povo de Cordeiro por tudo. Obrigado aí a outros municípios que me conhecem por acreditar em mim. E quem sabe um dia, futuramente, na polícia, que a gente possa até ter planos, né? No momento, são só sonhos. Os planos vão continuar mais próximos. Ótimo. Obrigado, gente. Uma boa tarde a todos e fiquem com o Papai do Céu. É isso aí, por Salomão Lemos, ex-prefeito de Cordeiro, médico, que bateu esse papo gostoso com a gente no Panorama Político. Próximas vezes estaremos aí trazendo mais convidados no Panorama. E fiquem ligados na TV Interior, sua segunda casa é aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.